Eu dropei um desses FADs. Caramba, aquele cara tá muito rápido aqui. Mais um mês, um SPQD. Ah, o Tigre não saiu. Cuidado aí, se ele é embaixo da gente, tem um Tint inteiro. Embaixo da gente. Caraca no bigu. Ah, meu Deus, quase que eu caí, velho. Aonde? Só a gente ficar no alto aqui. Dá uma arma? Olha, 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 olha. Nossa, toma. Ele reviveu, velho. Matei, matei, matei. Que ele. Hum, cara na marma, velho. Ah, sim. Não, 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 não. Obrigado.